Como a gente monetiza, né, aqui a parte com o que a gente cobra... Tava tudo aparecendo já. Aí ele vem e coloca só o último plano e depois ele coloca os três pontos de uma só vez, sendo que ele vai falar uma coisa de cada vez. Então por que eu coloquei a animação ali? Pra nada. Olá, criativos! Meu nome é o André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Uma apresentação colorida é algo bom? Ela fica mais criativa? Toda apresentação precisa ter animações dentro dela? Pra responder essas perguntas, a gente precisa desenvolver a nossa visão além do alcance. A capacidade de enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam dentro das apresentações. E pra fazer isso, a gente vai fazer uma análise de uma apresentação aqui que tem esses problemas com as cores dela e também com as animações. Todas essas respostas no nosso episódio de hoje, do último episódio da nossa série Visão Além do Alcance. A série Visão Além do Alcance é um aquecimento pro nosso treinamento O Fim das Apresentações Amadoras. Esse vai ser um treinamento online, ao vivo e gratuito. Ele vai acontecer nos dias 13, 14, 15 e 18 de junho, sempre às 8 da noite. Lá eu vou te dar os primeiros passos pra você criar apresentações que são criativas, profissionais e que principalmente vão trazer o destaque no seu trabalho. Pra você se inscrever gratuitamente nesse nosso treinamento, receber todas as informações e também todos os materiais que a gente vai disponibilizar, é só clicar no link que eu coloquei aqui na descrição do vídeo, fazer sua inscrição com nome e e-mail e me encontrar no primeiro dia do nosso treinamento, dia 13 de junho, às 8 da noite. Durante essa série de aquecimento da Visão Além do Alcance, eu vou avaliar apresentações que são mostradas dentro de uma série do canal do Primo Rico, o Tiago Negro. Nessa série, as pessoas usam apresentações pra vender uma ideia, uma ideia que muitas vezes vale milhões. E essa apresentação, muitas vezes, é a diferença entre eles terem alguém investindo no negócio deles ou não. E talvez no seu dia a dia, você não tenha uma apresentação que vale milhões, mas você precisa da atenção das pessoas, você precisa explicar bem suas ideias. Porque é uma boa apresentação que vai fazer a diferença entre você conseguir fazer com que um projeto seja aprovado na sua empresa ou não. A diferença entre diretores e diretoras de uma empresa entenderem a sua mensagem e valorizarem o seu trabalho. A diferença entre os alunos da universidade, onde você dá aula ou do curso online que você está criando, prestarem atenção naquilo que você está falando, adotarem um novo conhecimento e terem uma mudança graças a você. E isso te valoriza muito mais como profissional, te torna alguém único. A apresentação é uma ferramenta pra fazer com que você apareça mais. E é por isso que essas apresentações que a gente vai analisar nessa nossa série de aquecimento são tão importantes e podem trazer muitos ensinamentos pra você usar no seu dia a dia. Então vamos lá começar a nossa análise. Então vamos por partes. Primeiro, lembra que do apresentação ela tem que se conectar com a sua fala. Ele está falando de um problema em que os lojistas não têm um canal de vendas online. Mas olha a imagem que aparece aqui. Ok, eu quero me conectar com algo que eu falo de tecnologia, de um aplicativo de vendas, o que for. Mas será que isso mostra a foto de um lojista? Por que o que ele tem ali? Ele tem que parece como se fosse uma estudante. É uma menina super nova, que tem o gato na casa dela, o que for. Então é uma imagem que não se conecta com o teu tema. Ela não contribui pra nada. Pelo contrário, ela passa uma imagem de que é uma apresentação feita pra adolescente, pra algo despojado. E como eu já venho falando nessa série, olha o título do slide. Problema. Problema é algo genérico, a gente tem que ser direto ao ponto. Fala da questão dos lojistas. Ao invés de escrever problema, você escreve outra coisa. Escreve a porcentagem de que a maioria dos lojistas no Brasil não possui um serviço de venda online. De uma vez que você faz essa introdução, depois você vai com seus argumentos e mostra por que isso é um problema. Eu quero despertar o interesse e a curiosidade de quem está me assistindo. Percebe uma coisa, vou dar um replay. Olha o replay aqui, olha o replay dessa animação. Pra falar de números pra 12 mil reais. É concorrente isso aí, né? Tá ali o cara... Você viu só? Tudo já tava aparecendo na tela. Aí ele faz o que? Ele dá dois cliques no passador e faz... Aparecem os dois títulos. Essa animação ajuda no quê? Se fosse pra fazer uma animação decente, ele teria, primeiro, que isso aqui tá tudo em branco. Aí apareceriam lojistas e estabelecimentos de um lado, tudo de uma vez, eu explico. Depois eu clico de volta e apareceria o lado direito. Colocar a animação só no título, sendo que já 90% do slide já tá aparecendo. E ainda bater duas vezes não contribui em nada. É uma animação inútil. E esse que é o grande problema que a maioria das pessoas tem. Elas não se preocupam em por que essa animação vai me ajudar na entrega. Elas se preocupam mais em... Tenho que colocar uma animação ali dentro. Então se for pra fazer desse jeito, é melhor nem colocar. Aqui a parte com que a gente cobra é... Voltando na animação. Outra animação inútil. Porque tava tudo aparecendo na tela. E de repente só faz uma animação nesse canto aqui que sentido faz. Vamos ver de volta. Como a gente monetiza, né, aqui a parte com que a gente cobra... Tava tudo aparecendo já. Aí ele vem e coloca só o último plano. E depois ele coloca os três pontos de uma só vez. Sendo que ele vai falar uma coisa de cada vez. Então por que eu coloquei a animação ali? Pra nada. Tá mais me atrapalhando. A pessoa pensa, mas por que ele animou só isso? É confuso. E agora, vamos falar das cores aqui. Uma coisa que é importante você escrever na sua mente. Uma apresentação colorida não é necessariamente uma apresentação criativa. As cores ali, elas devem existir pra um motivo. E a gente tem que tomar cuidado também pra não cansar o olho das pessoas. Então por muito tempo dentro dessa apresentação, você pode ver que ele tem esse laranja e esse azul bem forte. E quanto mais eu repito essas cores, mais cansativo fica pro meu olhar. E a mistura de cor, de laranja junto com azul, esse contraste muito grande, às vezes pode deixar confuso. Porque eu tô dando aqui pros meus olhos muitas informações pra ele tentar analisar. Dificulta o que a gente chama de um fluxo de leitura. Olha esse slide aqui, por exemplo. Primeiro de tudo que ele tem muito texto. O título, como a gente já falou, é genérico. Nossa, solução. Mas esse laranja com o branco é cansativo pro olho. Eu não consigo olhar pra esse slide por muito tempo. Eu tenho que usar ele quase um óculos escuro. É claro. Atendimento rápido, drives pro inteligente. Atendimento rápido pra quem é prest... Agora olha o problema de ter um slide com muito texto. O próprio editor do vídeo teve que separar aqui as informações em dor, público, solução. Só que no slide de trás, que essa equipe criou, toda essa informação tá condensada num parágrafo. Eu não consigo aqui, como uma audiência, entender realmente que tem essa divisão. Porque eu tô vendo essa informação pela primeira vez. Então eu tô lendo o parágrafo enquanto você tá me explicando. Colocar a informação em tópicos e mais resumida faz com que isso fique mais processual pra tua audiência. E você vai lá animando uma coisa de cada vez a entrega ficar melhor. Melhora teu poder de convencimento, o foco das pessoas. Não crie mais slides como esse com parágrafo, com um monte de informação ali. Porque eu tô simplesmente confundindo a minha audiência. Tô dando duas tarefas pra ela. Prestar atenção no que eu falo e ler o que tá ali dentro. Abre então um painel, onde vai cair os pedidos. E aqui é um aplicativo onde o usuário enxerga os lojistas. Pra você que tem que mostrar uma tela, pra você que tem que mostrar um sistema. Todo esse design que tá atrás da tela, ele acaba sendo inútil. Por quê? Porque a gente tá colocando o aplicativo que deveria ficar muito bem visual e o site pequeno. Uma solução muito simples pra isso é deixar em tela inteira. Pronto! A gente tem que começar a colocar numa balança o quanto de valor isso gera na hora da minha apresentação. Colocar a tela do aplicativo pequena é um baixo valor. Colocar a tela do aplicativo em tela inteira aumenta o valor, porque as pessoas conseguem enxergar bem as informações, entendem como funciona. Então só deixar aquele fundo colorido porque vai ficar mais bonito, não ajuda na sua apresentação. Pelo contrário, tá mais atrapalhando. Equipe, somos nós dois. Eu e o Rafael, né? Por isso que a gente precisa do investimento, pra gente poder crescer. Agora a gente tá nesse slide aqui, que eles estão se apresentando. Muita informação dentro dessa caixinha. Tem texto que não dá nem pra ler. Era melhor só colocar a foto dele e talvez a logo das empresas onde eles já trabalharam. E olha outra informação inútil. Tem um link do LinkedIn. Pra quê? As pessoas vão clicar ali imaginariamente, vai surgir um holograma daquele link do LinkedIn. Ah, André, mas e se eu quiser mandar essa apresentação depois por e-mail? Não sei. Se você é tão profissional, você faz dois materiais. Um material pra apresentação e um material pra enviar por e-mail. Se é algo tão importante, não dá pra fazer um negócio de qualquer jeito. As informações estão ali dentro, elas têm que ter alguma serventia. E um link do LinkedIn não ajuda em nada. Só confunde. Então era isso que a gente ia falar. Cadê os números? Bem, na verdade, era isso que a gente ia mostrar pra vocês aqui. Olha, ele pergunta, cadê o preço? Olha o jeito que eles acabaram a apresentação. Não adianta colocar, ah, então é isso, obrigado pela oportunidade, aquela mania que a pessoa tem de fazer, né? Ah, então é isso. Obrigado. Vamos ver de volta. Então era isso que a gente ia falar. Cadê os números? E tudo que ele foi fazer ali é buscar por um investimento. Ele não planejou pra mostrar o quanto ele precisa de investimento e ainda acaba falando, então é isso, obrigado pela oportunidade. O que é o que? De me escutar aqui? Legal. Bem louco. É por isso que eu digo, você não acaba com o obrigado no slide. Existem coisas mais estratégicas pra você terminar a tua apresentação. E claro, depende do teu objetivo. Dentro do treinamento do Apresentações Fantásticas Black, que é o treinamento que eu ensino as pessoas a criarem apresentações, eu passo diferentes estratégias. Nesse caso aqui, uma das estratégias seria o custo do abandono, que é o tendenciar uma pessoa a tomar uma decisão que eu quero que ela tome. Mostrar o quanto de oportunidade ela deixa pra trás por não, por exemplo, investir na minha empresa. Então, é isso que deveria ficar claro aqui. Coloca o quanto que eu preciso de investimento, o quanto que isso pode retornar. E se eu não investir hoje, o quanto que eu perco como um potencial ganho futuro. Só que ele não fez isso. É a mania das pessoas. Coloca lá. Então, obrigado pela oportunidade. Não planejou. Só quis fazer uma apresentação colorida, que era legal. E o próprio investidor falou ali, mas cadê o preço? O que você acabou desse jeito? E você entendeu, criativo, como criar a tua apresentação é mais estratégico do que simplesmente abrir um PowerPoint e querer fazer um negócio bonito. Se você tem essa mentalidade e quer simplesmente entupir um slide de texto, colocar uma imagem legal e enfiar uma apresentação de qualquer forma, o teu resultado no fim do dia acaba sendo o mesmo. As pessoas não vão prestar mais atenção em você. Você não vai conseguir fechar negócio com o seu cliente. Tua chefe, teu chefe não vai valorizar mais o teu trabalho. Agora, se você aprende quais são os passos necessários para utilizar a apresentação como uma ferramenta para fazer com que você se destaque, para você ter mais poder de persuasão, atingir teus objetivos através dessa apresentação, aí sim o seu destaque profissional começa a aumentar muito mais. E é isso que eu quero te ensinar dentro do nosso evento, o fim das apresentações amadoras. Para participar dele, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição com o nome, e-mail e me encontrar ao vivo no primeiro dia do nosso treinamento. Se você curtiu essa aula aqui, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Criativa. Transcrição e Legendas por Quintena Criativa.